Oi, eu não sei gravar um vídeo. Esse foi no início, Maxine Santos. Oi, eu sou Abdul. Oi pessoal, eu sou Abdul. Tudo bem com vocês? Eles são os convidados do vídeo. Mankiri, eu sou Mankiri. Bem, e hoje o vídeo de hoje é... Eu nunca... Quem é mais provável? Eu sou quem é mais provável. E fiquem com o vídeo. Fui, Pedro. Obrigado todo mundo por mandar as perguntas, para deixar um like, etc. Sim. Posso falar? Sim, sim. Deixa um like aqui no vídeo do Abdul. Como é novo aqui no Youtube, não dá 5 mais falhas. Eu vou estar aqui ajudando o meu do vídeo. Então não liguem. Isso é tudo aqui na descrição. Tem que ficar para também. Tem que ficar para? Não, não sei, tem que ficar para essa ideia. Esse aqui. Vamos começar. Primeira pergunta. Comer muito, quem é mais provável comer muito? É mais um Mustafá. É mais um Mustafá. Não consigo comer 3 beijos. Eu não consigo comer 3 beijos. Eu não consigo comer 3 beijos. É capazes naquele top vídeo do beijos. Vamos falar também um vídeo de hoje. Tinha uma vez ontem, a noite. Às 2 da manhã, ele estava comendo. 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 Eu liguei o meu telefone. Não consigo, não consigo. Eu liguei o meu telefone, já há problemas. Próxima pergunta. Ficar um mês sem sair de casa. Eu estou. Sem ficar um mês sem sair de casa. Agora não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. Eu também não consigo ficar um mês sem sair de casa. Acho que vamos sentir preso. Acerta dos dias. Brasil. Quem é mais provável da PT? É tipo bebês, bebês, bebês. Até... Perder. Esqueceste de tudo. Quem sabe? Eu bebo, mas eu nunca fiquei bêbado. Eu já. Agosto do ano passado. Na casa da Xang. Hoje eu fiquei bêbado, mas eu vim na casa da Mônica. É o que me tem. E ela vai. De fazer sexo com cinco ambas. Amboas? Cinco boas. Cinco boas é muito. Não, eu nunca fiz sexo com duas bebês. Agora, eu e os meus amigos agora. Duas bebês nunca. Eu tenho um... Vamos pensar que eu sou uma namorada. Eu também não sou provável. É? Eu sou uma namorada. Eu tenho uma namorada. Deixar uma namorada do nada. Eu também não sou eu. Eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo. Quem mais provável deixar namorada do nada? Eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo. Mas tu é provável deixar namorada do nada? Sem nenhum motivo. Ninguém deixa namorada. Sem motivo. Então tipo... Do nada seria tipo... Não fez nada. Ligou. Amor, eu quero acabar contigo. Tchau. Nada. Não consigo acabar com a chamada. Eu não consigo acabar com a chamada. Não consigo acabar com a chamada? Nada. Não é possível. Então o mais provável é o muça. Próximo. Próxima pergunta. Quem mais provável lutar com a ex? Quem mais provável lutar com a ex? Quem mais provável lutar com a ex? Mandou confesas nas mesas. Desde quando... Quando eu acabo com as mesas... Eu tipo... Esqueço delas. Elas não são mais nem nada. Ficam a falar que namoraram comigo. Nunca namoraram. Então... Acho que eu manguei. Não lutar com a ex, mano. Não sei, não sei. Acabou, acabou. Viu? Quem mais provável lutar com a ex? Quem mais provável lutar com a ex? É o muça. Porque o muça já... Acho que... Já. Ele já desistiu do amor então. Acho que vai fazer o que fizeram. Não. Coitado da minha namorada. Peraí. Quem mais provável lutar com a ex? Quem mais provável lutar com a ex? Para mim. É o muça só mesmo. Somos todos fiéis. Somos fiéis aqui nesse vídeo. Somos fiéis e bonitos. Não são vocês que estão lutar com a ex? Seu bonito cansa. Estamos cansados de vocês. Seu bonito cansa. Bem. Quem mais provável? Fugiu de casa. Sou eu. Eu fui. Eu fui. Eu fui na casa de Lincoln. Na casa de Lincoln. Eu fui. Fugiu alguém? Eu fui. Eu fui com Ricardo. Eu que fui à noite, Mustafa. Eu já fui com a ex. Sério. Com quem? Sozinho. Quem mais te fala de roubar o carro dos pais? Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Bem. Eu ainda continuo, eu ainda acho que é ruim. Eu parei, eu parei, mas quem é mais provável nesse momento é o Mustafá. Não, não. Eu não sou a decisão dele. É o Mustafá mesmo. Quem é mais provável lutar em uma festa? Não, não é só confusão, não é só confusão. Só como? Depende, depende da circunstância, eu não posso lutar. Não evito confusão. Nada, eu sou... É provável me baterem para o Itália, vai dar mais dela para lutar. Cara, teve uma vez que eu coi... Você é muito fácil. É pá, eu sou o tipo que evita confusão. Acho que sou eu. Eu evito, mas eu não tenho medo nenhuma. Acho que sou eu mesmo. Sério. Ui, imagina se, tipo, estás com a catálica e me batem no rabo dela, fica com ela. Eu vou lutar com o Emin. É mesmo, esquece. Não sei, eu vou... Memo, se for mão para a coita, eu vou lhe pular. Se eu também me batendo, eu também vi, vai. Vou lhe pular, se eu não me batendo na vida. Eu tenho um sistema onde eu faço, tipo, qualquer coisa com a minha bait. Eu fico estressado, nervoso. Dá vontade de matar a pessoa. Literalmente, ui. Sem contar essa moça que eu estava aí. Vai falar. Vai, vai até... Eu vou lhe dar um soco, com essa mesmo. Agora você está para viver em cima de mim. Ela não é capaz. Vai, vai, vai. Quem é mais provável a ser preso? Safar. Mostra. Já rouba carro. Já rouba carro. Com duas menores de idade. Tem doze. Fuma. Bebe. Faz tudo perigoso. Vai. Quem é mais provável a ficar com uma mulher de 20? Provavelmente coisa. Só eu. Três anos. Quem é mais fedófilo? Só capaz. Só eu. Três anos. Vai ver. Ela é um ano mais nova que eu. Porque as novinhas de hoje em dia estão a viver bem. As novinhas de hoje em dia. Estão a viver bem. Corpo que não é corpo. É viola. A prova é... A prova é... Uma pista do que eu falei. Esse do mundo que está aqui. Quem é mais provável a ser encontrado em um clube de gay? Não. Não sou o chefe. Eu não mostro de gay. Eu sou... Eu sou conceituoso com gay. Não tanto. Eu tenho alguns amigos. O Marcos é gay. O Marcos... Ele assumiu ser gay. O Marcos é gay? Não. Não. Quem? O António. Mas ele é mói. Não apresenta a voz de Damos. Hum? O António? Um que rebola a voz. Nada. Não tem isso. Mas não sou o António. Vá de sair bem. Não tem assim. Nós também tenta. Mas ninguém é... Ninguém é provável de ser gay. Você acha que ninguém é provável? Não. Quem tem mais provável a... Quem tem... Quem é mais provável a matar alguém? É um acidente. Acidente? Acidentalmente? Acidentalmente? De carro? Qualquer coisa. Tu? Não depende. Não, eu mostro. Ele rouba carro. Hum? Eu mostro roubar carro. Se tiver um carro vai matar. Quem é mais provável ficar chateado por razões mais estúpidas? Eu. Eu. Não sou eu. Não sou eu. Eu posso ficar chateado com o meu PC. Se ela consegue ver algum homem? Eu também sou. Eu fico chateado. Se ela tiver um homem. Não vou responder. Se demora... 11 segundos. Quem é mais provável a tentar fazer sexo a 3? Eu. Eu. Eu já fiz. Mas não foi tipo 2 babies. São... Dois lix. Eu e a baby. A 4. A 4 é assim. 1. Zero. Que vera. Mas é assim não. Então. Ele é fixe. Mais ou menos. Quem mais provável ficar virado... Quem mais provável ficar viciado em sexo? Eu. Eu acho que é o ui. Sou eu. Eu sei que você é bem fixe. Só desculpa do ui. Ui. Eu consigo fazer tipo 13 rounds. 13? 13. Quem mais prova beijar uma desconhecida na rua? Hum, deixa eu ver. Rapaz, desconhecida na rua, até na festa, vai ser mais fácil, mais desconhecida na festa, conhecimentos na festa, sou eu, já não tem acontecido uma vez, isso vai acontecer várias vezes, quem é que não é torçada? Puxa, teu namorado, é só meu. Quem é mais que provou a assistir pornografia assim que acordar? Eu. Quem é que escrever pornografia assim que acordar? Eu. Já viste? Viste tu. Quem é mais que provou a continuar com alguém, sem querer começar a conversar e não for falar sobre esta campanha? Não, nunca sou eu. Quem é mais que provou a pedir nudes? Eu. Eu. Nós todos, mas depende das pessoas, tipo... É só pessoas a fome em namorada, mas é mais um estafá, então... É um estafá, é um estafá, é um estafá. Quem é mais que provou a assistir pornografia assim que andam a espalhar? Esses corpinhos, esses corpinhos, por exemplo, sempre gostam de mandar uma tarefa, depois não estamos culpados. Quem é mais que provou a bater para meter no banheiro ou no trabalho ou na escola? O quê? Vou ter que comentar na escola. Não, não. Eu já tentei no avião. E eu também já tentei no avião. Já, eu já tentei no avião. Eu não sei. Quem é mais que provou a transar com alguém de 20 anos mais velho? Pessoal, eu sinto uma tração para mais velhas. É, a mãe velha tem um rabo. Eu não. E são mais coisas, são mais... Como é que eu ia? Maduras, são mais coisas. E vais aprender umas coisas. Imagina que vais transar com a... Acorda-se, mamãe. Não vais aprender nada, tu que vais ensinar. Epa, nunca sabe. Quem é mais provável a ficar com alguém no trabalho ou na escola? Eu. Se eu tiver solteiro. Não trabalham. Se eu tiver solteiro. Se eu tiver solteiro... Tipo, não tem gente, é uma amante. Eu sou fiel. Eu sou... Quem é mais provável a experimentar coisas novas na cama? Eu não. Eu. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Ele é novo. Vão te meter isso. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Não, isso é tipo, a experimentais. A te experimentarem. Ah, xa. Xa, xa. Quem é mais que vou a dizer que há um calor de momento, tipo, em Antelês? Porque eu estou meio... Em Antelês? Espera aí. Quem é mais que vou? Eu não. Eu não. Falei, as vezes. O que é isso? Quem é mais provável a acordar e fiz isso por causa do barulho? É eu. Eu sou a música. Todos os dias. Não, não. Eu sou calmo. Eu faço. Eu sou bem de barulho. E ele? Não. Não, é fácil. Quando é de cada uma dele, então. É só isso. Falei. Falei. Eu realmente descoço... Eu realmente descoço com ela. Tomei meu deslilho. Tomei meu deslilho. E a gente vê. Ela vê. Ela vê. Ela vê. Ela vê. A mão do seu vídeo. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa. Quem é mais provável deixar uma roupa íntima de presente na casa da namorada? Eu? Eu? Não deixaste? Não deixaste? Não. Não deixaste? Não, não deixaste uma t-shirt. Não, eu vou com a cueca. Posto de bagueta e deixaste a cueca. Não. Eu não gostaste de ser uma t-shirt. Tipo, porque... Aquilo mostra o que é... O assunto. Ele é... Quem é mais capaz de viver um romance proibido? É... Um romance proibido... Já vivi, já vivi. O pai não quer. A mãe não quer. E tu estás... Eu já vivi. Sou eu. Nada. Eu já vivi isso. Ela vive? Não. Sou o pai dela que não sabe. Então? E a mãe dela sabe? A mãe dela sabe. A mãe dela me amou. Ela vê dois vídeos. Mãe... Mãe um beijinho pra sobrinha. Pelo menos o pai dela. Não. Última pergunta. Quem é mais provável postar uma foto super sensual de uma menina sem querer? Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Não. Aguardo. Não. Porque velho. Diabo. Eu sempre queria poder postar. Mas isso nunca me aconteceu. Acho que isso é impossível. Sim. Vídeo tá com três e nem outro. Ui. Despera. Eu vou guardar algumas coisas. Acho que estamos sem perguntas. Yeah. Mas cada um grau vai fazer uma pergunta. Yeah. Façam só uma pergunta. Quem é mais provável voltar para eles? Não. Eu não. Acho que eu não vou estar malgado. Eu não. Eu não vou voltar para eles. Eu não. Não. Eu não vou. Não. Ui. Nunca acabaste de ter namorado? Já. Não voltaste? Já voltei. Sou eu. Então é ele. Sou eu. Quem é mais provável ser corno de uma menina de 14 anos? É um monstro. Ei, Ui. Quem é mais provável beijar um gay? Não sou eu. Ei. Aqui não tem gay. Aqui não tem gay. Põe essa menina tanto para te beijar. Quem é mais provável beijar um gay? Quem é mais provável? Um Mustafa Azumar. Quem é mais provável? Lutar por mulher. Eu? Não. 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 Eu não luto. Eu não luto por mulher. E também tem tipo... Quem é mais provável? Tem tipo... Tem mil euros. E tem um tênis de mil euros. Bando numa. E vários tênis. Eu. Tipo... Podes calma. Podes comprar mil euros. Vários tênis. Sou eu. Gustafão. Tu. Eu sou mais de coisa. Ele economizou. Tipo. Quem mais provável comprar coisas caras. E economizar dinheiro para comprar outras coisas. Não sou mais provável. Comprar coisas caras. É. Eu sou. Eu sou mais coisa. Ele economizou dois mil. Eu consigo economizar dois mil. E depois ter tipo quatro mil. Hum? Eu consigo tipo... Eu consigo tipo... Quatro mil. Eu consigo duplicar o meu dinheiro. Como? Vendo nos meus amigos. É isso que eu compro. Quem mais provável. Amar uma baby. É menos de um mês. É. Tipo. Mas Amar-me é uma série. Dizendo. Depende. É o Musta. Última vez. E quem talvez esse vídeo. Sabe o que é o Musta. É o Mustafão. Última vez. Depois de contar. É o Mustafão. Já criou um namoro sério com alguém. É essa aqui. Não brincaram. É que ela tá tudo ali. É. O Chaninha tem perguntas. Eu já não tenho mais nenhuma pergunta. Olha. Já deixem ideias aí. Para os próximos vídeos. Do canal da Pudu. Inscreva-se. Levanta um like. Inscreva-se aqui. A parceria. E aí ó. O vídeo é esse. Super bem que vocês gostaram. E tchau. Bem que vocês gostaram. Tchau.